Primeiro vídeo sem maquiagem do ano. Hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha de um corretivo que virou favorito. Finalmente encontrei um pra substituir aquele da Tracta. Acho que vocês estavam até enjoados de tanto ver aquele corretivo por aquilo. Esse corretivo é o CC Eye Cream 8 em 1 da Make Video Woticário. Ouvi falar muito bem sobre esse produto, mas só consegui encontrá-lo lá pro final do ano passado. Usei poucas vezes, mas o suficiente pra já tornar-se favorito e gostar da sua performance pra vir aqui e não mastigar com vocês. Esse produto é um corretivo com uma função a mais, tem uma função de tratamento e faz parte de uma linha específica do Make Video Woticário. Não é um produto novidade, ele já tem uns dois anos ou três no mercado. Confesso que eu não sei como, eu não conheci ele antes. Vou começar compartilhando pela embalagem. A embalagem desse produto é tipo um bichinaguinha. Lembra bem aquele corretivo da Contembrama, que eu já mostrei pra vocês por aqui também. E se eu não me engano, da Hulte. Hulte também tem a versão bichinaguinha. É um produto que não só é maquiagem, mas tem um Q a mais de tratamento. Outro é que tem esse nome de CCI Cream. CC Cream, né? Que é de produtos multi-benefícios, com uma pegada mais pra tratamento. Aqui diz que é um corretivo multifuncional em oito benefícios. Diz que proporciona ele efeito lifting, que já é uma maravilha. Atenua bolsas e olheiras. Suaviza linhas e rugas. É uma antidade. A pessoa aqui já tá na casa dos 30 há muito tempo. Então, qualquer coisinha pra linha de expressão, rugas, enfim, eu tô de olho. Longa duração, hidratação 24 horas, oil free, FPS 17, UVA mais, mais. O mais interessante desse produto é o aplicador. É um aplicador de esponjinha, meio carruçado, como se fosse esponja mesmo. E a forma de uso é só depositar diretamente ou da forma que você preferir. A cor que eu comprei é a Nude, que na verdade era o único tom que tinha pro meu tom de pele. Infelizmente, a gama de cores dessa linha de corretivo é bem grata. Se eu não me engano, tem quatro cores. É bege claro, bege médio, nude e escuro. O nude ficou bem claro. Mas, ao mesmo tempo, não foi uma péssima ideia ter comprado esse tom, porque eu gosto de corretivo mais claro. Me aproximei bem, porque agora a gente vai fazer a aplicação, conferir a textura e o resultado. Vou só apertar com calma, né? Pra poder remover ou tirar o produto. Vou aplicar aqui pra vocês verem a textura. É uma textura leve, que não é nem líquida, nem muito cremosa. Vou fazer uns risquinhos aqui, depositando. Ó, vocês estão vendo que essa tonalidade é bem clara com o meu tom de pele. Essa esponjinha que tem no topo não é tão macia quanto parece. Ela dá uma certa riscada na pele. Vou espalhar dando batidinhas com o dedo. Sobre a tonalidade, essa aqui em específico tem um fundo amarelo. Até prefiro esse fundo de tom. Olha a diferença. Aqui com o corretivo e aqui sem o corretivo. Ele tá mais claro, tá dando esse ar mais iluminado. Dá uma ótima uniformizada na olheira. E eu não sei se pelo vídeo vocês conseguem ver. Ele não fica hidratante. Ele fica mais puxado pro mate. Ele fica mais sequinho. Desse outro lado aqui, eu vou aplicar a base e o corretivo por cima, pra que vocês vejam a diferença. Já que estamos falando de um boticário, eu vou aplicar a base do boticário também. Pra ficar tudo na mesma casa. Ó, só um pouquinho de base. Vou aplicar o corretivo. Vou pegar a esponjinha seca, essa aqui que eu vou usar pela primeira vez. Essa esponjinha tá seca, tá? Ela não tá molhadinha, não tá úmida não. Gente, olha a diferença. Vou colocar aqui o antes pra vocês verem, dá uma vida. Eu percebi que com a esponja, como suga um pouquinho, ela acaba dando mais leveza. Aqui, o qual eu apliquei com o dedo, ele tá um pouquinho mais intenso. Acho que a cobertura tá um pouco maior. Esse corretivo, na verdade, ele não tem uma cobertura muito pesada. Hoje eu vou dizer que é um corretivo de cobertura média. Porque a cobertura, a pigmentação dele em si é muito boa. E, consequentemente, a cobertura fica perfeita. Muita gente pergunta e eu sempre esqueço de falar, é com relação ao cheiro. Pra mim, é um cheiro normal. Não tem nenhum cheiro, assim, muito marcante. Vou finalizar essa maquiagem rapidinho e já volto pra falar com vocês. Maquiagem finalizada e o rosto bem próximo. Gente, eu tô suando horrores. Tô com calor. A cobertura não é tão pesada, mas é o suficiente pra suavizar a olheira. Pra deixá-la mais iluminada, deixá-la mais uniformizada. E eu que tenho a pele com bastante linha e gosto de uma maquiagem mais leve, eu acho esse corretivo suficiente. No início do vídeo, eu falei pra vocês sobre a embalagem e sobre o tamanho. Mas esqueci de comentar com relação à quantidade. Nessa embalagem, vem 9ml de corretivo. A cargo de comparação, eu separei dois corretivos aqui no mesmo estilo. Esse corretivo Invisnaga da Ruby Rose vem 13ml. O Fit Me da Babylene vem 10ml. Quase a quantidade padrão, mas ainda assim, esse CC Eye Cream vem menos. Quando eu fui comprar, ele tava custando R$ 49,90 na loja. Eu paguei R$ 46,90 porque tinha um bônuszinho de tanto comprar na loja, né? E eu pedi pra despontar. Se for comparar a esses dois corretivos que eu mostrei pra vocês e ao mercado baratinho, ele tá muito salgado. Mas ele não é só um corretivo, ele tem essa proposta de tratamento. Não posso afirmar 100% pra vocês com relação à eficácia desses benefícios, com relação ao efeito lifting, à antidade. Até porque esse tipo de produto ou antidade, a gente consegue ver resultado a longo prazo. O qual a gente vai vendo conforme o uso contínuo. Inclusive, isso é uma das indicações do produto. Diz pra você usar todos os dias assim. E assim, com certeza, você vai ver o resultado. Posso afirmar pra vocês que o acabamento dele é mais sequinho. Quem tem pele oleosa não vai ter nenhum tipo de problema, porque foi uma coisa até que me surpreendeu. Eu tenho muitas linhas de expressão, muitas linhas finas, principalmente nessa área da olheira. Então eu consigo ver que ela dá uma suavizada. E o mais interessante é que ele não tem essa textura líquida, nem muito leve. Tem um toque mais cremoso. E ainda assim, não acumula e nem fica craquelando. Pra mim, perfeito. Um detalhe que eu lembrei agora pra falar com vocês. Vocês acreditam que esse produto, na Black Friday, no final do ano passado, chegou a custar R$13,90? Quem já conhecia esse produto e ficou sabendo, com certeza fez. Depois que eu finalizei o vídeo, que eu me toquei, que eu tinha esquecido de falar sobre a transferência e duração do corretivo. Eu tinha removido toda a maquiagem do rosto. Aí eu reapliquei o corretivo logo que eu terminei e tô com ele até agora. Acredito que isso já tem umas quatro horas. Tanto é que vocês estão vendo que tá meio estranho, né? Só o corretivo, o resto do rosto com nada. Só na parte dos olhos que eu mantive a máscara de cílios. Eu nunca fiquei com ele o dia inteiro. Mas a média de tempo que eu já fiquei com ele, posso dizer que umas seis horas. E a duração foi assim como essa que vocês estão vendo. Isso sem selar com pó. Pra cobertura que ele oferece, é uma duração ótima. Dependendo do tempo, dependendo da preparação da maquiagem, com certeza ele pode durar mais ou menos. Eu não costumo fazer teste de transferência com corretivo, até porque é uma área que praticamente não... Enfim. Mas eu vou fazer aqui com vocês. Pera aí. O papel tá limpinho aqui. Já dei aquela conferida. Nada. Agora que eu não selei com pó. Isso só confirma ainda mais com relação à duração dele. Ele tem uma boa fixação, com isso acaba durando mais tempo na pele. Eu tô compartilhando com vocês, mas infelizmente eu não sei o que tá acontecendo nas lojas, que é muito difícil encontrar esse produto. Até encontrar, eu já tinha passado em duas lojas, o qual não tinha ele no estoque, não sabiam se ia repor. Outros falavam pra mim que tinha saído de linha. Até encontrar numa loja que não sabia de nenhuma das informações, a única coisa que sabia é que não tinha tonalidade bege. Até então eu não tive nenhuma confirmação, ninguém soube me dizer o certo se tava fora de estoque, se tava demorando, repor, se não tinha produto, enfim. E se vocês tiverem alguma confirmação sobre essa informação, se o produto tá fora de linha, se não tá, vocês deixem aqui nos comentários que vai ajudar bastante. E essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguns de vocês já usaram esse produto, já testaram, deixem aqui nos comentários, compartilhem com a gente sua experiência. Se você gostou do vídeo, não se esqueçam de deixar esse like aqui pra saber que você gostou. Grande beijo, pique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.